Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Crochê dos Dois, eu sou o Ozeias e no vídeo de hoje trago pra vocês este lindo suplá de crochê que ainda está dobrado, mas logo eu vou abrir pra vocês ele é um modelo que nós temos aqui no nosso canal, então caso você goste, quando eu vou acabar de mostrar você pode confeccionar, vou deixar o link do passo a passo aqui na descrição também e todos os detalhes que você precisa saber pra confeccionar essa peça, vou passar pra vocês daqui a pouco mas antes, peço pra você deixar o seu joinha pra apoiar aqui o nosso canal e caso você ainda não é inscrito aqui, peço que você se inscreva, apertando o ponto vermelho logo aqui embaixo e também ative o sininho pra receber todas as notificações toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui no canal você será avisado e vai poder conferir de primeira mão Bom, é um modelo que vocês já conhecem aqui do nosso canal já confeccionamos muito esse modelo teve vezes de confeccionarmos aqui oito peças desse mesmo modelo é um modelo que saiu muito quando a gente lançou aqui no nosso canal então não será novidade pra vocês esse modelo só que a novidade é a cor e também o detalhe em dourado então vou abrir aqui pra você ver os detalhes deste suplá e você já saberá qual é o modelo e olha aqui este lindo suplá de crochê é o suplá coração pode ver aqui que nós temos o formato do coração aqui no bico bem aqui no final e os detalhes aqui no contorno mas antes disso vamos falar sobre essa cor então a cor que eu utilizei aqui é esse verde musgo verde militar depende da marca que você utiliza eu usei aqui o barbante arara a espessura é a 6 e a agulha que eu utilizei é a agulha 3,5 aqui o detalhe eu usei o fio deles também é o fio de polipropileno dourado então é este fio que eu utilizei pra dar este acabamento esse acabamento foi por conta que a própria cliente pediu esse detalhe ela viu esse detalhe no suplá lovely que nós temos aqui no nosso canal também no modelo que nós ensinamos nós usamos o vermelho e o dourado caso você não viu ainda você pode assistir ao passo a passo na descrição aqui vou deixar o link pra você como suplá lovely é um suplá vermelho também está sendo um sucesso aqui no nosso canal você pode conferir e ela vendo a foto do suplá lovely ela escolheu o verde porém com o detalhe dourado e aqui no nosso canal o passo a passo deste suplá coração você vai ver que nós confeccionamos com duas cores o cinza e o salmão nós usamos o cinza pra fazer a base e o bico foi de salmão e nós fizemos várias combinações de cores conforme as clientes pediam nós confeccionamos então a gente confeccionou já cru com marrom nós usamos também vermelho com verde na época do natal então você pode pela descrição aqui do vídeo você pode conferir algumas produções e também ver no instagram no pinterest crochê dos dois você vai encontrar também nossos trabalhos e pode se inspirar nas combinações de cores aqui se você nunca viu esse suplá no modelo que nós confeccionamos você pode conferir comigo aqui rapidinho é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove nove carreiras formando o desenho triangular e depois a gente continua dez e aí sim vem o formato do coração que é super simples de confeccionar também talvez você olhando assim pense que é complicado você que é iniciante no crochê não fique preocupado por conta que é um ponto básico né que a gente vai usar o ponto alto correntinha e depois pra fazer o acabamento é o ponto baixíssimo só que aqui na frente do nosso trabalho caso você queira saber como fazer esse contorno nós temos o passo a passo do suplá lovely porque eu repito no passo a passo nós temos aqui no nosso canal do suplá coração você não vai encontrar esse dourado e também não vai encontrar ele de apenas uma cor e sim com duas cores ele ficou medindo deixa eu pegar a fita aqui pra vocês e medir ele ficou medindo 35 centímetros 35 centímetros de diâmetro e esse suplá fica muito bonito por conta que nós colocamos o prato aqui e o o bico de acabamento que é o coração fica em evidência então com certeza vai ficar uma mesa muito bonita com este modelo de suplá como vocês viram no início nós tínhamos aqui quatro peças então é um jogo de quatro peças nós não definimos assim pro cliente quanto que deve pedir né no mínimo dois né pra ser pro casal mas geralmente nós vendemos quatro seis oito e se você quiser ver outros modelos nós temos também o suplá tulipas é um dos trabalhos mais recentes aqui do canal você pode conferir também o passo a passo na descrição e nós temos aqui também o tapete oval com bico com bico de coração se você gosta desse motivo coração nós temos aqui o tapete oval que ficou muito bonito também você pode conferir tudo aqui na descrição então ó tem uma tarefinha pra vocês aí que estão curiosos pra ver outros trabalhos do Cachê dos Dois então se você é novo por aqui e não conhece você consegue visitar aqui por meio da descrição por conta dos links que vamos colocar disponível aqui pra vocês tudo de graça basta você assistir e confeccionar e se você fazer qualquer trabalho inspirado no nosso seguindo nosso passo a passo eu peço por gentileza que você compartilhe conosco como você vai lá no Instagram marca Crochê dos Dois com certeza seremos notificados e assim nós vamos até o seu perfil também pra seguir o seu perfil e compartilhar o seu trabalho com os nossos seguidores então vai nas redes sociais pesquise Lacroche dos Dois será um prazer ter você conosco nas outras redes aí acompanhando o nosso trabalho espero que vocês tenham gostado vou encerrar aqui mesmo com ele aberto agradeço todos vocês por chegarem até o final do vídeo Deus abençoe cada um de vocês que seguem os nossos trabalhos que compartilham que nos prestigiam que comentam isso é muito importante pra nós Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau